Eu sempre tive uma certeza Eu nunca vou ver outra springtime Eu nunca vou sentir a sombra, senão você está lá para compartilhar essa springtime E como a rainha e a flor, o nosso coração é um Água de bebê, água de bebê, camarão Eu quis amar, mas tive medo É que salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o teu coração Água de bebê, água de bebê, camarão 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 Amém